A bruxa tá solta, gente, a bruxa tá solta mesmo, eu tô tomando uma cidres pra conseguir segurar essa onda, porque o babado tá forte. Hoje nós vamos desde a tragédia que tá acontecendo aqui na Espanha, considerada a tragédia do século, gente, as imagens, vocês não podem imaginar, até o marido mais carinhoso do mundo. Por que que eu vou falar do marido mais, olha só, não, vocês não vão acreditar, as vezes vão ficar assim, ah, top 5 no ar, bom dia, Netlândia, Halloween, dia das bruxas, a like tá, caráter de mulher aranha, a Mona também, você Betinha, o ano inteiro já é bruxa. E eu tô assim, que eu gosto de ir na contramão, acordei, peguei, fui logo cedo no salão arrumar as minhas madeixas, que tem gente que fala que é peruca, né, ó, meu bem, olha a peruca dela. Então, e aí, pegou chuva, ficou toda arrepiada. Nem vou falar, já sabe, né, gente, Lady Murphy, né, nessa chuva vou fazer o cabelo, mas é que vocês merecem, porque o nosso canal está crescendo, muito obrigada. Betinha, manda beijos, esses beijos são da Betinha. E a like, a like, falou, ai like, ai like, ai like. Bom, gente, a like, a like é o seguinte, olha, começo assim brincando, mas é pra descontrair, sabe? Porque realmente o que tá acontecendo aqui em Valência é considerado, vejam as imagens, a maior tragédia do século. Gente, olha que horror. Até o momento, 99 vítimas fatais e não sei quantos desaparecidos. Há todo um movimento pra, assim, ó, tá chovendo aqui. Vocês sabem, eu tô a três horas de Valência, muita gente preocupada, perguntando onde é que a gente tá. Nós estamos a três horas de Valência, estamos no sul da Espanha. O sul da Espanha também foi muito atingido por chuva, tá chovendo sem parar. Mas aqui, graças a Deus, a chuva não tá tendo essa proporção, dessa tempestade de Dana, que está se dirigindo pra Portugal, ok? Sim, senhora, Betinha, a tempestade de Dana, tá se dirigindo pra Portugal, não sabemos com que intensidade. Aí o povo tá falando, mas é um furacão. Gente, é um furacão, realmente é. Então, olha só essas imagens, que horror, entendeu? Então, é, oremos, porque, olha, gente, no mundo não tá escapando nenhum pedaço do mundo. Aí, as pessoas vão falar, ah, não sei o que, não sei o que. Eu, Márcia, Márcia, não é verdade do mundo absoluto animais, eu acho, sim, que nós estamos no final dos tempos. Não tô dizendo que eu acho que o mundo vai acabar, sabe, tipo, vai morrer todo mundo, eu não acho isso. Mas eu acho que é uma transformação tão grande, daquele mundo que nós conhecíamos, pro mundo que vira agora. Sabe, é guerra, outras coisas que eu não quero citar aqui, que vocês já sabem, que tá acontecendo demais. Essas tempestades, olha, as mudanças climáticas, onde já se viu o Brasil dar desse jeito, agora aqui na Espanha, em pleno inverno, né, nem verão. Sabe, é tanta coisa, não é? É ou não é? Salve-se quem puder, por isso que eu falei pra vocês, a bruxa tá solta. E sabe quem é a bruxa? A bruxa somos nós mesmos, com a nossa negatividade, com a nossa energia ruim, com a falando mal dos outros, desejando mal, com tanto ódio no coração. Tanta falta de amor, de respeito. E outra coisa, gente, eu falo de Halloween e tal, mas Halloween, a tradição Halloween, ninguém sabe muito da onde veio. Muita gente associa a uma festa pagã, né, uma festa não cristã. E outros falam que não, que veio do povo irlandês. Eu não sei exatamente onde chegou, também não tive muito, a Betinha falou, tem razão. Eu não tive muito tempo de pesquisar, que eu tenho outras coisas pra fazer a roupa pra lavar. Mas, eu não sei de onde vem essa festa do Halloween, é uma festa que eu particularmente não gosto. As crianças gostam, gostam de doce, travessura, nem sabem o significado. Gente, fica com a gente, vamos até o final, vocês vão ver o marido mais carinhoso do mundo. Antes, eu quero falar pra vocês o seguinte, que Israel diz ter abatido o líder do Hezbollah no sul do Líbano. Pá, ontem era do Hamas, agora é do Hezbollah. Não sei, não sei, não sei. Quero dizer outra coisa também. O atum contaminado. Gente, por via das dúvidas, vamos parar de comer atum? Ah, falei disso outro, só quero reforçar. Vamos parar de comer esse atum? Porque o atum, tanto o peixe fresco, quanto o atum em lata, tá com os níveis altíssimos de mercúrio. Aí depois, o pessoal não sabe por que tem problema na tireoide, cabelo cai, pele feia, problema de memória. Porque é tóxico, gente, é tóxico. Gente, são metais pesados, entendeu? Entendeu? É o seguinte, o dono do TikTok, Betinha, diz que é um dos mais ricos da China. O quê? Solteiro? Só pensa nisso, olha, pensar em quê? Falar em pensar em quê? Hoje eu vou contar pra vocês, rapidamente, a história da Louis Vuitton. Vocês vão ficar assim, ó. Sabe, Louis Vuitton, a bolsa mais falsificada do mundo? A bolsa, não é a mais desejada que a mais desejada é Hermès, né? Mas a bolsa mais do mundo, aquela bolsa que todo mundo conhece, a Louis Vuitton, Louis Vuitton, tá? Vou contar pra vocês a história, que é uma lição pra todos nós. Bom, aí eu quero falar o seguinte, bom, o dono da TikTok é mais rico da China, tudo bem? Não sei se ele é solteiro, mas Betinha é muito bonito, hein? É? Betinha falou, quem olha pra isso? Bom, eu não sei, sei que o Dani Alves teve mais uma condenação. O Dani Alves, que foi condenado por, né, vocês sabem, aqui na Espanha, que agora já saiu, que já voltou com a mulher, que perdoou, passou pano. Então, aí ele agora foi condenado, porque diz que numa época da pandemia, ele queria virar músico. Aí ele fez uma música com dois compositores brasileiros, aí não deu crédito pros compositores. Betinha, olha o cabelo, tá ficando de Halloween. Ah, chuva, né? Bom, aí diz que ele deu crédito pra dois compositores brasileiros, não sei o que, não sei o que. Bom, perdeu 80 mil na justiça. Eu falei aqui do Israel com Hezbollah e uma coisa super importante relacionada com isso, gente. A Coreia do Norte ontem lançou um teste de um míssil transcontinental. Estados Unidos reprovou. Aliás, falar em Estados Unidos, tá um bafão, né? Diz que o Trump tá, que tá. E aí o mundo todo de olho, porque se o dólar mexe, mexe a economia, mexe com tudo, mexe com a gente. Gente, não cê sabe que a gente vive a mercê dos Estados Unidos, né? Já sabem? Já. Então tá, se não sabe, anota aí. Vivemos a mercê dos humores dos Estados Unidos. É, a verdade é essa. Bom, e aí, gente, a Coreia lançou esse míssil, Estados Unidos não gostou. Se o Trump entrar, o bicho pega. A Kamala entrar, o bicho cola. Então não tem saída? A gente falou, lógico que não, demorou. Tô rindo pra não chorar. Claro, rindo de nervoso. Os irmãos Menentes, sabe a história dos irmãos Menentes da série da Netflix, que tiraram a vida dos pais, da lá, 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 lá. Já, dia 11 de dezembro, foi marcada uma nova audiência, onde vai ser discutida a liberdade deles. E eu acho que eles vão sair, porque a repercussão que deu na mídia, vocês sabem como é o poder da mídia e da opinião pública, né, gente? Eu acho que eles vão sair, sim. Agora, se eles ficaram presos indevidamente todo esse tempo, é que a gente não sabe. Mas se ficaram, babado, hein? Por falar em sair, o gerente do Marcola, que tá condenado há 100 anos, 100 anos, um século, né? Apenas um século de prisão, ele quer sair, é, quer sair no regime, regime semi-privado. É. Hã? Que? A Laik falou, tô louca? Não. Laik, não é você que fala, quem fala é a Betinha. A Betinha perguntou se eu tô louca. Não. Quer sair no regime semi-privado, né, gente? Então, é. 100 anos, assim, é porque um cidadão do bem, condenado a 100 anos, quer sair. E aí diz que o juiz falou que o laudo lá, que negou a saída dele pro semi-privado, não tá bom. Ó, bom. Ai, uma mulher nua, gente. Vocês viram? Eu vou fazer isso? Eu vou pro Brasil, vou fazer isso? Presta atenção. Ah, não, vou fazer aqui na Espanha, no Supremo Tribunal da Espanha, que não resolve meu problema. Eu vou tirar a roupa, vou lá no Supremo. A mulher tirou a roupa ontem, gente, e invadiu lá o Planalto pra falar com o Lula. Tirou a roupa pra falar com o Lula. Mas por que que precisa tirar a roupa? A Janja sabe disso? Eu não sei. Tirou a roupa pra lacrar, pra sair na internet, pra virar influência. Bom, não sei. Falou com o Lula, gente? Eu não sei. Ela falou? Vocês viram isso nos jornais? Ela falou ou não falou? Conta aqui pra mim se ela falou, que eu não tô sabendo. Mas eu quero falar aqui com o Felipe Sanches, do Supremo. Quero falar sobre o Supremo Tribunal da Espanha, que tá demorando muito pra tomar uma atitude, que precisa tomar urgente. Antes de falar tudo que eu quero falar, que tem muita coisa, é do marido mais carinhoso do mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu vi uma foto ontem, vocês viram? A Bruna, a Brumar. Brumar ou Neibru? Sei lá, Brumar, Neibru? Postou uma foto dos dois, assim, na página. O Neibru tá chamado. O Neibru tá chamado. Por falar em Neibru tá chamado, aí já vamos linkar com a Bruna Marquezine. E o João Guilherme, que é o namorado, o futuro marido dela, que é filho do Leonardo, ele foi no programa da Tatá Werneck. E aí foi perguntado, assim, qual o programa que você não... Olha só, dá uma olhada. Que programa você não assistiria de jeito nenhum? Sabador da Virgínia, com a Virgínia. Vixe! Ô, gente, ela falou, sabe, a tia falou, ele falou isso pra lacrar, né, gente? O programa da Virgínia é bom? Vocês assistem? Eu nunca assisti. Eu nunca assisti. Eu sei que tem aquele menino, o Lucas, tem a... O Lucas Guedes, né? Tem a mãe dela e tal. Eu nunca assisti, eu não sei. Mas o programa é bom? Marmar, Marmar, Lombardi? Marmar, 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 Lombardi? Ai, que saudade do Silvio, né? Lembrando disso tudo. Bom, aí, gente, é o seguinte, o Datena, falando de televisão, então volta lá. O Datena não continua mais na Band. Vocês acreditam? Eu fiquei passada. Não, na Band eu acho que ele continua. Ele sai do Brasil urgente e fica o filho dele, Joel. Mas também, Datena, vai descansar, meu Andro. Já trabalhou demais. Diz que ele vai fazer outro programa de entretenimento. Faz um semanalzinho, babado. Vem pro YouTube, né? Faz uma coisa mais light. Vocês gostariam de ver o Datena no YouTube? Gostaria? E eles que política nunca mais. Ó, demorou. Porque, gente, política é um... Não vou falar, não. A gente já falou, fala que hoje em dia é das bruxas, tem que falar dos políticos. É, verdade. Aquelas notícias, gente, que eu pago pra não acreditar. Essa primeira eu vou falar do hambúrguer. Porque essa eu não acreditei muito, mas... Sei lá. A gente não acredita em mais nada, né, gente? A mulher diz que guardou um hambúrguer do McDonald's 20 anos. Ela tem uma etiqueta lá com a data de 20 anos. É um vídeo que eu vi aí na internet. E aí, gente, ela abriu a embalagem. Mas 20 anos? Quem consegue guardar um hambúrguer? Né? Aí diz que guardou. A batata frita tava intata. Inteira. Você come? A batata frita foi 10 milímetros. E o hambúrguer, olha aí como tava. Cês acham? Cês acham, gente, que foi mesmo 20 anos? Bom, eu não tô falando que não seja bom, né? O hambúrguer não é bom. A gente já sabe que não é. Já teve tanta história com os negócios desses hambúrgueres do McDonald's. E mesmo assim eles ganham milhões. O povo gosta do que não é bom. Eu tava vendo um vídeo do Leandro Ladeira. Ele falou uma coisa que é verdade, gente. E que até me dá um certo acalento de por que que o nosso perfil não cresce. Todo mundo fala por que que o perfil não cresce, por que que o perfil não cresce. Ele falou o seguinte, a Deulane Bezerra, que foi presa, acusada de associação, com lavagem de dinheiro, com tudo aquilo, com joguinhos, narará, saiu. Ela fez um post na saída da prisão, deu um milhão de views. Olha só. E ele, o Leandro Ladeira, ele postou de um cara que tá pra ganhar o prêmio Nobel de ciência, um brasileiro. Fez uma descoberta incrível pra saúde, pro tratamento, negócio da pele. Ele fez o post do cara pedindo pra seguir. Sabe quantos views o cara ganhou? Três mil. Conteúdo não vale a pena. É só bobagem que vale a pena. Bom, pronto, falei, então tá. Deixa eu pular já que eu tô falando de bobagem. Quer dizer, que não é tão bobagem assim. A Yasmin Brunet apareceu ontem nas redes. Aí foi um assunto, né? Assunto. Gente, pode ser o ângulo da foto. Pode ser a maquiagem. Aí todo mundo tá falando que ela tá... Pode ser, a Betia falou, pode ser maquiagem. Pode ser o Halloween. Olha, olha. Eu não vou responder a processo aqui por tua causa, hein? Entendeu? Aí todo mundo ficou, ah, por que que ela fez? Fez aquela bichotomia. Olha, Yasmin, faz de Smart Age. O link tá aqui na bio que é melhor. Não fica se estragando, não, hein? Tem que, ó, envelhecer naturalmente, bonita e tal. Bom, aí, gente, é o seguinte. Aquela moça, a Jessica Alves, que já foi Barbie, operou mil vezes pra ser Barbie. Aí operou mais não sei quantas mil vezes pra ser quem. E agora tá operando não sei quantas mil vezes mais na Turquia pra ficar o normal. Halloween, like, like, falou, I don't like, I don't like, I don't like, I don't like, I don't like. Gente, quem tá mais doido, hein? Não, fala a verdade. Não é o apocalipse? Eu acho que é sim, o mundo já acabou. Por falar em um mundo já acabou, tem aquela médica, né? A falsoca tá sendo agora, que tá sendo indiciada, que vai ser presa, que foi presa. Não sei como é que tá o negócio dela, mas eu tava vendo, gente, uma matéria falando. Lembra? A pessoa, olha só, a pessoa ia lá com uma pinta, né? Aí ela falava, falsificava o resultado, que é médica. Falsificava o resultado dizendo que era câncer, que era grave, que era urgente. Aí a pessoa pagava, operava, fazia tratamento de câncer. Então, quer dizer, você vai no médico, o médico não é médico. Certo? Certo. Você vai no anestesista, ele, Krauss. Você vai no anesteticista, ela te faz o negócio contabilitada, você perde a vida. Você vai na médica, aqui é médica, te falsifico. Aí fala pra mim se é apocalipse ou não é. Fala, entendeu? Você veio no top 5, a like tá desse jeito, jogada, desesperada. Então, assim, agora eu quero falar uma coisa. A Samara Filipe, ela andou falando por aí umas coisas, assim, sobre, né? Mastro... E aí a Cláudia Raia falou que tem 17. O que, marido, não dá conta? Ó, é a Betinha que tá falando, hein, gente? A gente tá tão cansada desse povo lacrando, juro por Deus. Aí diz que teve um cara que eu não acreditei, porque eu me recuso a acreditar. Pode ser verdade. Eu me recuso a acreditar. Porque ele diz que fez a reserva, como que ele chama? Wallace Pata, um ator. Ele fez a reserva num hotel em Amsterdã e o hotel escreveu que tava cancelado porque não aceita black people. Não aceita negros. Gente, será? Vocês acham possível, em pleno ano de 2024, um hotel escreveu isso? Ó, eu prefiro pensar que, né? Qualquer coisa, menos que seja verdade, hein, like. I like, I don't like, I don't like, I hate. Bom, aí eu, já que a gente é hate, eu vou falar assim. Uma idosa que tava namorando com um homem mais novo, que ele se apaixonou, que ele falou que queria uma mulher séria. É, ela aí, ó. Queria uma mulher séria, ela conheceu um homem mais novo. E ela falou pra ele, não, eu sou séria, eu valorizo e tal. E aí ele acabou levando a casa dela. Acorda, Alice! Ai, gente, essas mulheres, eu vou fazer amanhã uma live com o Jacob Petrie, aqui no YouTube, amanhã, meio-dia do Brasil, gente, falar sobre independência emocional. Esse cara, ele tem umas coisas, uma cabeça genial. Não perca, avisa pras amigas, pras amigas que acham que, ai, ai, eu tenho que ter um amor, eu tenho que ter alguém, ai, ele vai me deixar. Deixa que ele deixa, deixa que ele vá pra tonga da miranga do cabulete. Essa ideia, antiga, ai, que vergonha. Eu vou falar do marido mais carinhoso do mundo. Aí eu vou falar também que uma apresentadora, por falar nisso, nesse assunto, ela falou que o casamento de 29 anos dela dura e é sucesso, porque eles fazem sexo com outras pessoas. Mas, tipo, é casamento isso? Ai, gente, obrigada. Eu tô falando, gente, é apocalipse. A gente é obrigado a ouvir cada coisa, mas é bem melhor ouvir do que ser surdo, concorda? É, então. Ah, complementando, né, a história dos casamentos, a Gisele disse que não vai casar. E aí, por causa dela é muito mais rica do que ele. Eu concordo. Sabe por quê, gente? Pensa bem. Vai casar, ele vai morar na casa, no palácio da Gisele? Com a grana da Gisele? Com o tanto de empregado da Gisele? Se fosse a mulher ir morar com o rico, tá tudo lindo. E tá lindo mesmo. E tá lindo mesmo. E eu sou a favor. Mulherada, vai e não paga nada. O Alecrim que paga tudo, eu sou a favor. Bom, aí, se for... Mas se o Alecrim vai morar lá com a Gisele... Não, o Alecrim, o menino lá, o namorado, ele vai morar lá com ela? Aí vão falar aproveitado. Aí tá se aproveitando do dinheiro da Gisele. Tá. Aí a Gisele vai morar com ele na cabana? A Gisele também não vai querer viver na cabana, se ela pode viver no palácio. Vocês estão entendendo a dificuldade? Então, aí, eu acho que é melhor não casar, namora, ele vem de vez em quando na casa dela, dá uma viajada, dá uma curtida e dura muito mais. Vocês sabem, casou, acabou, né? Não cumprimenta, Letinha, porque nós estamos pensando numa coisa aqui. Sabe quando passa um pensamento aqui, gente, assim? Casou, acabou. Bom, então tá. Aí, deixa eu falar pra vocês, antes de eu falar do homem lá, do maior marido do mundo, a história da Louis Vuitton é a seguinte. Esse menino que, o império da Louis Vuitton, vocês sabem como? Começou um menino sem pai, que perdeu o pai, depois perdeu a mãe, não, perdeu a mãe, em seguida perdeu o pai, ele foi sozinho no sul da França, né? Ele foi sozinho pra Paris com 13 anos, sozinho, começou a trabalhar, então procurou trabalho e achou numa empresa que fazia malas, essas coisas de malas, bolsas, não sei o que, né? Começou a trabalhar lá, e aí ele começou a ver que as pessoas, na época, precisavam, que na época, né, gente, ó, 1.700 de bolinha, precisava de 1.800 de bolinha, precisava de uma mala com o mais forte, porque viajavam de navio e tal. Aí ele resolveu, ele pensou e falou, puxa vida, aqui tem tal, vou fazer, pegar com couro, vou fazer uma mala que é tipo um baú, que a mala mais tradicional da Louis Vuitton é um baú, é lindo, né? Vou fazer tipo um baú e vou colocar ferro, assim, nas dobras, que é pra não bater no navio e não quebrar. Só que como ele já trabalhava nessa loja que fazia malas e tal, que já era um público de luxo, um público mais rico, ele falou, isso não custa muito. Mas ele falou, vou cobrar muito pra valorizar o produto. Olha a visão, a ideia, quer dizer, gente, não importa de onde você saiu, não vem com essa história, ah, mas não tive oportunidade, gente, oportunidade, todo mundo tem o que ninguém quer trabalhar. Aí o marido mais carinhoso do mundo é o seguinte, pasmem, esse homem parece que teve um post em 2015 de um bilhete que ele deixou pra mulher e foi eleito o marido mais carinhoso do mundo, que ele elogiou a mulher, essas coisas de internet, né? Mais carinhoso do mundo, não, dos Estados Unidos. Foi eleito o marido mais carinhoso, tal, tal, tal. Sabe o que aconteceu? A mulher morreu há dois anos, ponto. Há um ano ele começou a namorar com uma moça que parece que também morreu de overdose, porque a mulher dele morreu de suicídio e também overdose, mas nada ficou assim. Aí agora a namorada também morreu de overdose e ele está preso. Então estão associando uma coisa, ou seja, ou seja, o que eu quero dizer pra vocês? Preciso falar? Fala, Betinha. O que a gente quer dizer? Esse era o marido mais carinhoso do mundo. Gente, tinha em ter, e eu não vou falar, quem vai falar são vocês. O marido mais carinhoso dos Estados Unidos. A mulher morreu, suicídio, overdose. A namorada depois. E viva as bruxas, porque os bruxos estão soltos. Bom dia.